Oi pessoal, tudo bem com vocês? Este é o canal de receitas da Tata. Hoje eu vou ensinar para vocês esse bolo fofinho de fubá com café da tarde. Pessoal, se você não é inscrito, se inscreva, compartilha, comenta, dá um likezinho para a gente. Bora para a receita? Então pessoal, no lixoador eu coloquei 200 ml de leite, 100 ml de óleo, 3 ovos inteiros, uma xícara e meia de açúcar, uma xícara de 200 ml de fubá, uma xícara de 200 ml de farinha. Aí pessoal, eu bati por uns 3 minutinhos, aí você bate bem. Aí eu dei uma mexidinha, porque sempre fica colado farinha nos cantos do liquidificador. Aí eu coloquei uma pitadinha de sal. Agora pessoal, estou untando a forma com manteiga e um pouquinho de farinha. Pessoal, aproveitando que a massa está batendo, quem não é inscrito, se inscreve, comenta para a gente o que vocês estão achando da receita, dá um likezinho e compartilha para todo mundo. E aí pessoal, depois de bater tudinho, você vai pegar uma colher de fermento em pó e mexer a mão. Estou mexendo com o fuê, mas você pode mexer com uma colher. E aí eu misturei bem. E aí eu coloquei na forma. E a gente vai levar para o forno. Aí gente, o forno pré-aquecido, 180 graus. Uns 30 a 40 minutinhos, depende do seu forno. Aí desenformei, ele fica super fofinho. Faz para a família, que a família vai adorar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da receita. Compartilha com a família, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, comenta para a gente o que vocês estão achando da receita, dá um likezinho e compartilha para todo mundo. E até a próxima receita. E aí E aí E aí E aí